Hoje vai, reações, a torcida que conta de ar Pio! 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 Que cúrio? Chupa! Onde o Pisteu? Não dá... Tialena, que cumpre o Pisteu, mano, não dá... O cruzamento não tava sem pedido já Como é que cruzamento vai ser pedido? Gastaram a sorte já Tipo assim da FIFA nua polit representa turtles. Um jogador é um cobre na linha! Não. Acabeciou depois. Eu acho que não tava nem. É por isso que tem ALBRETA. Ei Brasil! Coloca com quem est です! Aaaaaah! Ninguém. Vai roubar não Tia Nela! Aaaaaaaar, Lula Brasil! Vai roubar não, Tia Nela! Vai roubar não Tia Nela! Gente, Tennessee, Leave! o dia o dia o dia o dia o dia o dia a a a o 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